Vem que eu quero mostrar, pode vir pra zoar Vem que nos bailes funk não vamos brigar Você que gosta de funk, quer aproveitar Não existe coisa melhor, vem que tu vai se amarrar Você que foi um cara choque, põe um bermudão Um cab bem deschavado, um misune, um blusão Entre no mundo do funk, não vá se arrepender Ao sábado não se esqueça, tem muitos bailes pra você Vem, 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 venha curtir a vida Venha zoar no bonde do coqueiro Nós só queremos paz dentro dos bailes do Rio de Janeiro Fazer, 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 é fazer A amizade para a gente não existe Alemão, somos cabeça, todos nós sabemos Banqueiro é sangue bom Agora pra não esquecer, vamos lutar pra valer Nós não podemos deixar o nosso funk morrer Ele é nossa diversão, é a maior atração Por isso agora eu te peço, não arrume confusão Venha com sua galera, curta a onda do momento Baile funk é diversão, pare de ser violento Entre na minha, eu te peço, vamos fazer união Invalidade já era, por isso eu canto esse refrão Vem, 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 vem Venha curtir a vida Venha zoar no bonde do coqueiro Nós só queremos paz dentro dos bailes do Rio de Janeiro Fazer, 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 é fazer A amizade para a gente não existe Alemão, somos cabeça, todos nós curtimos Os bailes da Furacão Vim cantar só pra lembrar Que eu não vim pra brincar Tem muita gente querendo o funk frequentar Perde finais de semana achando de viver Sonhando com baile funk De solidão vão morrer Com medo da violência O que vai acontecer? O que vê? Nos jornais, no rádio e na TV Vamos viver o presente O que passou já passou Palavra funkeiro agora é sinônimo de amor Mas vamos voltar a falar De um grande problema Providência eles não tomam Eles só querem explorar Povo brasileiro que cansado já está Com salário tão pequeno Mal dá pra se alimentar Como é que vamos viver Num país sem mudança Mudança é só pra pior Não temos mais esperança Me diga quem é feliz Feliz quem se desespere E ter que criar seu filho Do berço da miséria Vem, 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 vem Venha curtir a vida Venha zoar no bonde do coqueiro Nós só queremos paz Dentro dos bailes do Rio de Janeiro Fazer, fazer, fazer É, fazer a amizade Para a gente não existe Alemão Somos cabeça Todos nós curtimos Os bailes da furacão